Atenção habitantes de Taubaté, aqui quem está falando é o muito excelente e temido Mau, vocalista dos pavorosos garotos podres. Estou aqui para comunicar a todos os habitantes dessa prazível cidade que já estamos embarcados em nosso submarino nuclear norte-coreano e que nesse exato momento estamos cingrando as águas do Rio Paraíba do Sul. Está tudo balançando aqui porque estou no meio de uma tempestade. E nós vamos desembarcar em Taubaté no dia 19 e vamos ocupar o Sesc Taubaté. Lá será a nossa cabeça de ponte do nosso desembarque. E isso ocorrerá sexta-feira, dia 19 de julho. Sexta-feira, 19 de julho, a partir das 20 horas. Primeiro o Sesc Taubaté, depois o Mundo. Garotos podres no Sesc Taubaté. 19 de julho, às 20 horas. Quem faltar vai ficar com falta. Tchau, tchau, amiguinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.